bom dia minha gente linda como é que está vocês vocês estão bem como é que passaram a noite aqui tá fresquinho tá gostoso tá nublado mas não vai chover porque tá assim ó meia boca tá meio sol também lublado mas o importante é que está bem fresquinho muito gostoso gostoso mesmo é minha gente quem foi que viu o vídeo da vânia dos salgados é acabei de ver né porque ela agora está postando bem cedo eu só quero dar um recado para vânia né é para o natal a bolsa vai tá cheia gente porque esses esses é como se diz esses vídeos dela graças a deus está bombando né tá bombando e é isso aí tem que bombar ontem eu tive o alex silva ele é uma pessoa que ele é muito observador das coisas viu é tem uma pessoa ele mandou um vídeo eu até vou acho que vou postar na minha comunidade né falando que o youtube vai acabar no brasil minha nossa senhora quem tiver canal pequeno assim como moá ó vão passar só vai ficar canal grande só vai ficar canal grande canal que possa pagar impostos é é houve uma conversa no com o congresso nacional né aqui do brasil ou é onde eles estão achando que estão sendo logrado porque tem muito youtube no brasil que ganha muito dinheiro e que não está pagando imposto né é pois bem o brasileiro é fica assim quando acha que vai melhorar devido os políticos vem lasca lasca o pau né uma coisa que tá feita aqui mas não tem problema não é mas gente vamos lá no vídeo da vânia né é uma época atrás eu fiz um vídeo é da andréia né é comentando aqui que a dona maria a mãe da vânia é eu fiz um vídeo dizendo que já fazia seis meses que a filha do senivaldo mais andréia tinha nascido e a véia maria ainda não tinha ido lá conhecer a neta vocês lembram desse episódio vocês lembram desse vídeo que eu fiz no outro dia um dia após eu ter postado esse vídeo quem foi na casa da andréia conhecer a neta a dona maria ainda botou aquela cara da fome a boca de mim de dizer ai eu adoro meus netos olha só olha só eu vim é eu já conheci conheci a minha neta mentira porque pessoas da família própria que me disse tem seis meses a maria não conhece a neta né é a pouco tempo atrás uns dois três meses eu acho a elma do plantio né é ganhou a filhinha dela né eu não me lembrei lembra o nome que é um nome muito difícil quem foi de vocês que viram a dona maria subir aquela rampa vai visitar a neta e a elma quem foi de vocês que viram o senivaldo indo lá na casa da elma visitar a elma visitar a sobrinha eu não vi se vocês vão anotem aí vão anotarem aí vão anotarem aí quem começou a frequentar a sobrinha e começou a frequentar a arca porque foi a única que foi foi a Kelly e Micael foram lá visitar a elma sentar botar a criança no colo né vestir a criança da banho na criança no no estante deram um jeito de tirar aquele de cena lá com a elma eu estou errada vocês só anotem aí vão anotando vão botando aí no nos comentários porque pode ser que eu esteja enganada aí eu nunca vi o pai do manuel o avô ir lá subir porque não é só a neta que tinha que ser visitado a elma também teria que ser visitada porque a elma foi quem pariu a elma é que era mãe alguém de vocês viu alguém de vocês já viu o pai da vânia e lá na casa é do senivaldo ficar um pouco lá tomar um pouquinho de café com a nora vocês já viram não né depois muito bem pois ontem é a família a véia foi lá visitava já passou o dia todo era cozinhando era cozinhando era lavando prato e já disse que vai ajudar vânia um dia sim um dia não porque ela também tem os afazeres de casa né aí eu digo aí eu pergunto pra vocês né é não é tudo olho achando que a vânia é a rica né não é tudo com medo que a vânia desampare não é isso minha gente vocês deem a sua opinião vocês me digam o que que vocês acham disso né aí tava lá o manuel foi visitar né porque o manuel ele tem um bom coração ele é uma pessoa boa ele não botou na cabeça não eu não vou visitar não vem ver a minha mas ele né inclusive uma vez ele fez um vídeo dizendo que a mãe dele não subiu lá na casa dele ai porque não podia subir aquela uma rampinha minha gente ela que fosse de degrau em degrau em degrau andasse dois degraus e parasse andasse dois degraus e parasse nunca foi visitar a Nora lá na casa dela nunca né e ai tava lá tudo babando o ovo né da vânia babando o ovo da rica e o prato de pirão não porque eu me lembro muito bem que lá no nordeste quando a pessoa tá de resguardo sempre tem aquela canjinha de galinha né assim uma coisa mais suave uma coisa mais que dê pra pessoa não encher muito bucho né qual foi o primeiro prato que a vânia comeu prato de pirão mais um prato de pirão né a mulher com a pressão daquele jeito que todo mundo sabe aí depois acontece as coisas e bota tudo no ferrofódio de maduprado é desse jeito é desse jeito aí ontem o que que a a mãe dela fez outro prato de pirão mas a gente um prato de pirão assim com arroz né aí a acho que a vânia perguntou do que que era de aí o bero respondeu é carne de boi mas chega a ser amarelo de tanta gordura de tanta gordura né a véia mãe dela ainda disse assim ai eu experimentei tava com pouco sal eu botei mais será que essa mulher não sabe que a vânia não podia nem comer sal será que a vânia será que os médicos não disseram que ela teria que tirar o sal da alimentação dela porque quando ela foi no médico lá atrás quando a médica passou a dieta a médica tirou o sal da vânia vocês lembram se vocês não lembram recapitulem recapitulem que é para não dizer que eu estou exagerando aí a mulher vai lá aí passou o dia todo comendo de noite tomou café da tarde de noite tava esperando é que o bero terminasse de fazer o cuscuz e é como e como e como e como e como aí quando dá os piripaque sempre alguém é culpado sempre alguém é culpado daqui a pouco eu não duvido que esteja comendo é cuscuz com calabresa com charque porque o charque minha gente a carne de charque é salgada olha que para você para você comer uma carne botar num feijão eu muito assim é muito raro eu comprar porque é difícil e caríssimo aqui é cento e trinta cento e cinquenta reais um quilo de carne de charque muitas vezes eu compro um pacotinho assim que dá duzentas gramas eu boto no molho e de água dentro d'água para dessalgar boto umas três é que nem bacalhau porque aquele dali é sal puro e eles comem aquela carne assada na brasa como que pode aí eu digo para vocês qual é a pressão arterial que aguenta você comer quase um quilo de sal por dia porque eu vou dizer aqui uma coisa eu tomo sim eu tomo meu medicamento para pressão viu mas Deus me livre de eu comer comida gordurosa primeiro que não me faz bem comida gordurosa não me faz bem se a comida está salgada eu mesmo falo com meu marido eu digo salguei aquela comida ali já eu já procuro não botar sal no arroz já procuro não tirar o sal de uma outra coisa para poder misturar aquilo ali claro que a gente não vai perder aquilo que a gente fez mas eu faço sim uma outra comida sem o sal que é para poder os dois se juntar e ficar né o dito pelo não dito fica maledito desse jeito né aí eu digo aí a criança a criança ainda não tomou vacina nenhuma aí me chega aquele tumulto de gente dentro do quarto um quarto fechado que o próprio manuel se se reclamou do calor quer dizer um monte de gente respirando sem máscara né chegando da rua de qualquer jeito não passa um álcool gel não faz uma higienização para chegar ali perto da criança o Kelly eu sei que a tua mãe não assiste mas eu tenho certeza que tu assiste é procura botar álcool aí dentro do quarto bem na entrada para as pessoas que forem visitar tua mãe passar álcool nas mãos passar álcool né procurar botar uma máscara enquanto essa criança não tiver com as vacinas dele é regularizada essa gente todinha que entra é tudo trazendo bactéria da rua porque a gente queira ou não queira eu tô sentada aqui eu troquei de roupa essa minha roupa tá limpa eu vou saber se ela não teve uma bactéria dentro do bactéria é traça é barata é rato é sei lá o que aí vem de moto andando na rua cheio de poeira entra cheio de poeira entra dentro do quarto para fazer visita para criança é bem assim né aí quando acontece alguma coisa sempre eles procuram um culpado não é isso pois então é isso aí que eu queria dizer é eu queria saber porque qual é a diferença que tem das noras a dona maria e para as filhas né quer dizer porque as noras os neto das noras é neto é filho dos filhos da dona maria porque se ela não tem consideração pelas noras mas que tem a consideração pelos filhos mas não ela foi direto a Deus o livre né foi direto para fazer a visita e já disse eu vou vir um dia sim um dia não para ajudar é bem assim né o que o que não faz a pessoa ser baba ovo o que não faz eles acharem que a vânia está muito rica tudo pelo dinheiro né pois é fazer o que né fazer o que eu fico triste com isso minha gente mas a realidade é essa a realidade dessa a dona maria o marido dela não dá valor as noras os outros netos você nunca nem vê eles falando nos outros netos é só nos nos da vânia quer dizer é a única que pariu foi a vânia é bem assim minha gente tá bom é mais tarde tem mais fui tchau